Da última vez que esse convidado esteve aqui, eu aprendi um montão de coisa. Aprendi meio pela metade, porque eu fui testar ontem em casa e eu não fiz da maneira correta. Acabei de tirar as dúvidas, mas agora a Babi e o Renato vai conversar com ele e mostrar pra você aí de casa o que é bom e como deve ser feito, né minha gente? É, que não se usa filtro de café pra fazer chá. Vamos lá, fica a dica, olha quem tá aqui. É com muito prazer a gente recebe esse especialista de produtos naturais, que é o André Rezende. Boa tarde, André. Boa tarde, querido. Tudo bem, querido? Muito bom receber você. Prazer. Que a gente aprende muito. Canetinha e papel na mão, porque eu tenho certeza que hoje você vai ter receitinhas abessa pra marcar. Quem não tem halitose? Quem não tem gordura no fígado aí ou tem alguém na família? Quem tem alguma dor nas articulações e muito mais, a gente vai ensinar aqui pra vocês. Então, corre lá e pega aquele caderninho lá e aquela canetinha pra você marcar todas as receitas hoje, porque eu tenho certeza, se você não precisa, você vai indicar pra alguém. Muito bom. Olha, a gente já aprende muita coisa aqui quando o André vem e hoje é aquilo, a gente vai falar sobre as doenças que a gente mais ouve falar e que a gente tem ali, né? Em casa, a mãe, a sogra, a gente mesmo, né? Eu tava conversando com o André aqui, que eu tô com um pouquinho de gordura no fígado, nunca tive, né? Então, ele falou, calma que tem jeito. Sempre tem jeito. Aí é contigo, me fala pra onde você quer começar. Na natureza, você vai sempre encontrar uma erva para cura dos seus males. Isso tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, tá? Então, assim, se você usa as ervas bem usadas, com responsabilidade, porque também você vai na internet, tem gente assim, você vai tomar essa erva, vai emagrecer um quilo por dia. Quer dizer, isso é mentira. Não confia nisso, não. Isso é mentira. Emagrecer é um processo, é um todo. As ervas ajudam? Sim. Ajuda a acelerar o metabolismo, perder peso, mas um quilo por dia, nem bariátrica, dá 30 quilos por mês. Isso é enganação, isso é mentira. Mas se uma pessoa... Nem é saudável também, né? Nem é saudável. Se uma pessoa perde 4 quilos por mês, 5, já é bastante, não é? É muito legal. Já é uma vitória. Não precisa perder 30, né? Exatamente. Por mês. Porque as pessoas põem metas também inatingíveis, né? Então, vamos de 2 em 2 quilos, de 3 em 3 quilos. Levou tanto tempo para ganhar, agora está perdendo um dia. A pessoa quer perder em um mês, né? Não, não. Não dá. Isso é responsabilidade. Ervas não é porque é natural que quanto mais você tomar, melhor. Não. Erva tem que ter dosagem. Você não deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Não compra erva de rua que não tenha farmacêutico responsável. Toda erva tem que ter farmacêutico responsável, porque é dessa forma que você está sabendo que você está tomando. Quando você tem farmacêutico responsável, aquela erva passou por análise, ela foi esterilizada. Você paga um pouco mais caro, mas vale a pena porque a sua saúde e a sua vida não tem preço. É verdade. Isso é verdade. Nada paga, né? Nada paga. E não é nada absurdo a mais. Sim. Tá? É um pouquinho a mais. Então, eu vou pedir para vocês a gente mudar de ladinho, pode ser? Vamos lá. André, só uma observação bem rapidinho. Fica à vontade. Mediante o que a Babi comentou agora aqui, do que ela descobriu no exame de saúde dela, ela descobriu que ela está com gordura no fígado. Até então, ela não tinha. Isso aqui é o que eu vou falar, é o que acontece na vida de muitas pessoas. Até então, ela não tinha essa gordura no fígado. E agora que ela descobriu essa enfermidade na vida dela, ela vai começar a fazer o tratamento, pode ser com chá, com outro tipo de procedimento, para poder eliminar essa gordura. Beleza. Uma vez sendo eliminada essa gordura, ela vai estar de boa. Aí, ela vai dar prosseguimento, por exemplo, você vai fazer aqui um chá para a gente. Uma solução, é. Uma solução de um chá para a eliminação da gordura. Ela pode continuar a dar prosseguimento com esse chá, mesmo ela não estando mais com a gordura no fígado, ou a pessoa só toma o chá e toma os procedimentos só se tiver a determinada. Nesse período do tratamento. Isso. É, você pode tomar durante um período, não precisa tomar para sempre. Por isso que eu queria saber, não precisa. Não, você precisa ter um olhar melhor para a sua alimentação. Então, hoje, até quando eu estava chegando aqui, a minha amiga, a Tina Ferreira, que é atriz, filha da Bibi Ferreira, que todo mundo conhece, né? Ela estava totalmente descompensada, com gordura no fígado, triglicérides alto, a glicose alta. Eu fiz um tratamento nela, em 30 dias, ela falou que foi, voltou na médica dela, a médica falou assim, André, está tudo normal. Olha, que benção. Maravilhoso. Então, as ervas, bem usada, agora não tem milagre. Tá? Igual, gordura no fígado. As pessoas acham que é uma bobagem, que não tem sintoma, tá? Mas pode causar mais na frente. Uma serrosa hepática, uma hepatite, tá? E é muito perigoso. Então, tem que ter cuidado, sim. Cuidar da alimentação. Não é só tomar o remédio e achar que está resolvido, que isso não é verdade, tá? Tem que mudar a alimentação. Dieta, né? Cortar gorduras. Os derivados da farinha de trigo branca, pão, bolo, macarrão, que são os carboidratos de cadeia vazia, os alimentos industrializados, ele entra na corrente sanguínea, vira açúcar e gordura também. Não é só gordura, não. Sim. Então, tem que aí, né, fazer toda a dieta, fazer exercício também. É um todo, gente. É um todo. E as ervas vão ser o complemento para isso, onde você não vai precisar ficar gastando dinheiro com remédio de farmácia, assim, né? Aquela coisa, assim, intoxicando. Então, é mais ou menos isso. Olha, o índice de pessoas com diabetes no Brasil, ele cresceu uma coisa, assim, absurda. Mais de 100 pessoas por dia perde a função renal, que o CIS não funciona mais, por falta da diabetes descontrolada. Mais de 160 pessoas por dia precisa de amputar uma perna, um órgão, por falta da diabetes, está controlada. A visão chega a 90 pessoas por dia. Ai, que estudiação, gente. Eu tenho um amigo. Pois é. E tem muita gente que está pré-diabético e ele não acredita que ele vai se tornar. Ele vai se tornar um diabético. Está no caminho. Você pode mudar essa situação, cortando o açúcar, cortando os carboidratos, fazendo atividade física, cortando os alimentos industrializados e tomando isso aqui que eu vou ensinar. Mesmo as pessoas que é o pré-diabético, aí que tem que cuidar mesmo, para não se tornar. Esse que você vai ensinar primeiro é pré-diabético. E para pré-diabéticos também. Pré-diabéticos e já, quem já está diabético. Melão de São Caetano, é um chá. O melão de São Caetano, além de abaixar os níveis de açúcar no sangue, ele combate as bactérias ruins do estômago e do intestino também, tá? Um punhado. Pedra úmica A, que é uma erva que chama pedra úmica A, para cá. Gente, tem tanta coisa. Cada vez que ele vem aqui, eu aprendo mais uma coisa. São 28 livros, então tem que saber muita erva, né? Para escrever livro. Então, vamos mostrar aqui para a câmera. Melão de São Caetano, um punhado. Tá. Pedra úmica A, um punhado. É uma erva, a pedra úmica A, porque tem a pedra úmica A, pedra úmica A, pedra úmica A, não é aquela. É uma erva que chama pedra úmica A. Parece um louro, o louro, né? A folha do louro. Parece um pouco, ó. É. Mas é mais rosada. Mais rosada. Ela é considerada insulina natural. Sério? É. Legal. Ó, então um punhadinho de pedra úmica. Jambolão. Um punhadinho de jambolão. Tudo um punhadinho de dedo. É assim, quando você vai fazer um chá que tem várias ervas, é um punhadinho de dedo. Quando você vai usar uma erva só, é um punhado de mão. Essa é a dosagem certa para você preparar o chá. Não guarda o chá para o dia seguinte, que ele perde as propriedades, tá? Quando é casca e é semente e raiz, você pode ferver. Quando for folha, não precisa ferver. Tá. Então, jambolão, um punhado. Cajueiro, casca. Um punhadinho de cajueiro, casca. A casca do cajueiro mesmo, tá? E carqueja. Tem a doce e tem a amarga. Tanto faz. Tá. O efeito é o mesmo. Ela tem um gosto bem forte, a carqueja, né? Bem, bem forte. Água fervente. Ó, é um desse aqui, Bruno, que você precisa, ó, para fazer o chá. Um desse aqui é bem legal. É fácil de encontrar esses pulizinhos. Ah, hoje é fácil, tudo que lojinhas tem, né? Ó, deixa aqui 15 minutos. Tá. Que é para tirar todos os princípios ativos. Já mudando a água, já está mudando de cor, ó. Já está mudando. Isso chama princípios ativos, que é o que vai fazer efeito no seu corpo. Depois de 15 minutos, você coa, toma uma xícara de chá de 4 a 5 vezes por dia. Esta é a forma correta de você consumir o chá. Uma xícara de chá de 4 a 5 por dia. Isso. Aí, durante, no caso, se a pessoa já for diabética, aí... Ela pode tomar... Pode usar constante. Constante, né? Sim. Tá, perfeito. Ó, agora, labirintite, tá? Aquela tontura que dá náusea. Tem um exercício que é muito bacana também, além de tomar esse chá, é você pode sentar, fica num lugar confortável e você faz esse exercício, ó. Várias vezes por dia. A cabeça para cá, o máximo que você puder. Leva 5 vezes para esse lado. Volta. 5 vezes para cá, ó. Depois de 5 vezes para lá, você vai fazer mais lento, tá? Lado esquerdo. 5 vezes para cá, lado esquerdo. Depois 5 vezes para trás. E depois 5 vezes para frente. Ele ajuda a equilibrar o labirinto. Porque é terrível a pessoa que tem crise de labirintite. Nossa, horrível. Tá rodando tudo. Tem náuseas, tem vômito. E também já tem estudos que comprovam que a falta da vitamina B6... A vitamina B6 é uma vitamina que todo mundo deveria tomar. Porque ela... Além de ajudar as pessoas que têm labirintite, A vitamina C, a vitamina B6, a carência dela, mexe muito com a memória e dá muito desânimo, muita fraqueza e dá muita insônia também. Olha só. Então a vitamina B6 pode usar e não tem contraindicação. Não tem contraindicação. E tomar esse chazinho aqui, ó. Verbena. Esse aqui, ó. Um punhadinho de verbena que melhora a memória e melhora labirintite. Pode colocar na tela aí a receitinha, que aí quem tá em casa vai anotando junto com a gente, tá, ó. Então é aí pra circulação e labirintite. São essas folhinhas aí que você vai precisar. Crata ergos. Um punhadinho de crata ergos. Tá. Um punhadinho do conhecido ginkobiroba. Esse é bom. Esse é bom. É. Que é ótimo pra memória também, pra circulação e para labirintite. Aquileia. Tá. Um punhadinho de Aquileia. 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 Essa eu não conheço. Uma folha, né? Uma flor, né? É. Uma florzinha. Você usa ela num todo. É. Essa aí, ó. Alecrim, que é a erva da alegria, do coração, pra queda de cabelo. Ela é ótima também pra depressão, tônio cardíaco e é ótimo também para labirintite, pra memória e circulação. Eu vi, gente. Eu sou muito puro mesmo. Eu, todo bobinho, né? Abri as redes sociais, já estava escrito assim, alecrim, compra alecrim porque é bom pra memória. Mas só falou isso, compra alecrim que é bom pra memória. Aí eu falei assim, poxa, eu gosto de comprar rúcula, espinafre, brócolis, que eu boto na salada. Aí eu tô todo bom, falei, vou comprar um alecrim, que é bom pra memória, porque eu quero ficar com a memória mais poderosa. Eu tenho uma memória igual da Babia, assim, sabe? Bem inteligente. Aí eu botei o alecrim junto com as verduras, com o bebê. Ai, não deu muito certo. Eu tô contando assim, porque esse trem é duro. É, não, não é pra... Até você pode colocar num frango, como tempero, você pode. Não, mas como tempero pode no frango, né? Não, você pode tomar... Existe o alecrim, só pode tomar ele em forma de chá, pode tomar em forma de cintura, pode tomar em cápsula. Pode usar ele como tempero pra temperar carnes, é maravilhosa. É, com queijos brancos também. Sabe aquele que você põe os tomatinhos ali, põe aquele queijo, entendeu? Põe o orégano, põe o alecrim e vai no forno, assim, rapidinho. Fica maravilhoso. Bastante azeite também, né? Azeite e bacalhau, a gente vai ter que comprar em 24 parcelas. Porque tá tão caro. Tá, ano que vem, não sei como é que nós vamos fazer, André. A gente vai comer uma caralhau de ano e vai ficar pagando dois anos, que coisa absurda. Meu Deus, tá difícil, né? Não é, é verdade. Azeite de qualidade, tá caro. Esse aqui, André, também deixa 15 minutinhos, né? 15 minutos, vai tomar uma xícara de chá 4 a 5 vezes por dia. Também, a mesma coisa, tá? Agora, esteatose, hepática, gordura no fígado. Agora, pra mim, essa parte aí. Ó, isso aqui eu tô trazendo em forma de extrato. O extrato, o que que é? São as ervas de forma concentrada. A tintura é feita a 10%, o extrato é feito a 100%, tá? Então, o extrato não é igual à tintura. É totalmente diferente. O extrato é 9 vezes mais forte do que a tintura, tá? Então, tem que ser tintura mesmo, ó. Tá. A tintura de... Não, o extrato de cardomariano. Põe pra gente aí a receitinha, o pessoal já ia anotando, porque os nomes são difíceis. O cardomariano e silimarina é a mesma erva, tem dois nomes, tá? É muito usado isso hoje. A melhor produto que tem para o fígado é esse aqui, natural. E é muito usado hoje até na veterinária. Ah, é? Olha que bacana. 100 ml, né? 100 ml. De cada um produtinho que a gente vai pôr aqui. Ó, esse funil que ele me deu, ele não passa. Eu vou trocar o funil. É. Faz só isso aqui, eu vou... Tá. Já é o suficiente? Não, não. Vou pôr tudo. Não, tem que pôr tudo. É porque o funil tá... Ele desce um pouquinho devagar. Você tem outro ou você vai... Não, não, eu faço 100. Vai na sorte mesmo. Vai na sorte. Ó, então, aqui, ó. Extrato de cardomariano. Tá. 100 ml. O sujeito já tá tão prático aqui que... Ah, já tá... Anos fazendo isso. Muitos anos braia, já. Dente de leão. Extrato de dente de leão 100 ml. Dente de leão é bastante conhecido, hein, gente? Pode ser, esse aqui você pode usar na salada, ele é fresco. Ah. Se usa muito no interior, porque ele nasce, é fácil, vários lugares. Ele deu umas florzinhas amarelas. É lindo. De repente você conhece, você nem sabe. É. Tá, ele... O dente de leão não é aquele que a gente... Que ele nasce assim, sopra? Você sopra? É, é, o algodãozinho. Sabe isso aqui é um algodãozinho? Uma florzinha que é um algodãozinho? É. Quando você era criança, você deve ter... Pegava e soprava assim, ó. E ele soltava tudo? Foi, dona Diz. É, dona Diz. Me conta. Ó, extrato de pariparoba sem NL. Pariparoba. Tá. Isso em toda farmácia a gente encontra, numa boa farmácia. Farmácia encontra isso? De manipulação. De manipulação às vezes encontra, mas eu vou dar um telefone, vocês podem ligar depois e mandar o WhatsApp também, que eles indicam pra vocês. Ah, então passa pra gente. Não importa onde você está, tá? Tá. Tansagem, extrato de tansagem. Tansagem. Ó, isso aqui vai tomar uma colher de chá em água antes do almoço, antes de janta, duas vezes por dia. Ah, dilui na água, não toma ele indireto, não. Os extraços devem ser tomados ou em água ou no chazinho, pode ser de erva doce ou hortelã. Tá. Esse já tem dor. Então, uma colher a cada refeição. É, um pouquinho de água. Almoço, jantar, um pouquinho de água. Não precisa muita água, não, assim, ó, três dedinhos. Três dedinhos, só pra não ficar muito forte, né? Forte, isso. Diluir, ai, gente, ó, vou ficar... Aí, como é que, um exemplo, no caso da Bárbara aqui, André, você que é o nosso especialista, ela vai estar fazendo o uso desse chá, e como é que vai ser a alimentação dela? A alimentação que ela tem que fazer é aquilo que eu falei no começo. Não só dela, de que eu vou fazer. Fortar a gordura, o máximo que você puder. A pior óleo que tem de cozinha é o óleo de soja, é o que mais satura. É o mais barato, mas é o pior. O menos pior é o de girassol. É o que eu uso. É, mesmo assim, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Tá? E uma dica também que é legal pra você e pras pessoas, porque quando você aquece o óleo, né, ele satura mais ainda. O que você faz? Você faz um refogado. Ah, eu vou fazer uma abobrinha refogada. Você pega e põe na panela, não liga a panela. Deixa a panela lá, desligada. Tá? Todo mundo faz isso. Esquenta a panela e joga o óleo lá, ele sobe aquela fumaça, já saturou. Já era. Tá? Então, não liga a panela, põe na panela fria a cebola, o alho, coloca uma colher de sopa de água e meia colher de sopa de óleo. Aí você liga o fogo. Hum, põe água. Água. Porque ele não vai deixar o seu óleo saturar. Tá? Você dá uma fritadinha leve ali, só pra tirar o óleozinho, porque o que tempera nosso alimento é o óleo do alho e o óleo da cebola. Ele vai soltar ali. Soltou, já põe ali o que você vai refogar e tá pronto. Olha que dica... Gente, de ouro essa dica. De ouro. Ah, eu gosto com mais... Desliga o fogo, taca azeite. Depois que você desligar, você pode pôr mais azeite se quiser. Entendi. É? Tá bom. Então, o azeite cru, né, não tem problema, né? É, é. Vamos lá pro próximo, que aí a gente... Halitose. Dá tempo de fazer mais. Guarda o meu aí, hein, Rê? Ó, extrato de... Isso aqui, halitose, é... O que é halitose? Mal hálito, tá? Ah, tá. Muita gente tem... Gente, isso faz parte da vida da gente. Tem que tratar, tem que cuidar. Procurar um dentista também, que é muito importante. Mas tomar isso aqui, ó, em poucos dias, cinco dias, já vai ter um resultado maravilhoso. Menta, hortelã menta. Receitinha pra gente, tudo 100ml, tá, gente? Tudo 100ml. O que tá aí. Extrato. Tá. Extrato de anis estrelado. Ai, uma delícia, anis estrelado na receita também. Muito bom e é calmante. É, ai, que legal. Extrato de funcho. Tira os gases também. Desconforto estomacal, entendeu? É que... Mal hálito é igual orgulho, né? A pessoa que tem sempre a última sabedoria. É. É verdade, é verdade. Porque é muito ruim. E uma coisa que pode acontecer, outra coisa também. Escova os dentes e limpa a língua. É. Tá? De manhã e à noite. Escova a língua. Mas aí que tá, André, o mal hálito, ele, muitas das vezes, ele está na língua ou ele está nos pontos? Não, ele vai acumulando na língua, porque a língua vai ficando branca, 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 branca. Aquela camada ali piora. E a pessoa, quando usa açúcar, piora mais ainda, o mal hálito, tá? Balinha. Ah, é pior. Aquelas balinhas lá de menta. Porque geralmente é isso que a pessoa faz, né? Anda com uma balinha no bolso. É, é, é. E aquilo piora. Higiene. E a balinha do Renata aí. Isso piora, piora. Entre uma entrevista e outra, a gente... Não, mas você não tem mal hálito. A gente tem que estar com o livramento no bolso, né? Não tem, não tem. Multiplica as bactérias. Multiplica? Multiplica. Açúcar, tudo que tiver açúcar. Zedoária. Um dos melhores produtos que tem para o estômago e para o mal hálito. Para acidez estomacal também, isso aqui é maravilhoso. Extrato de espinheira santa. Isso aqui não é só para quem tem mal hálito, não. Também, essa é a nossa ideia hoje. Mas as pessoas que estão com desconforto estomacal. Vê aquilo que eu te falei? Aquilo que você falou. Ele comeu, muita queimação, acidez estomacal. Tudo que come e não faz bem, pode tomar também uma colherinha de chá em água três vezes por dia. Então esse é seu. Já tem dono. Já tem dono. Vamos lá, vamos trocar de lugar agora para você conseguir fazer aqui. Agora, meu amigo, minha amiga, você está desanimada? Não está querendo namorar? Vamos dar uma esquentada nessa relação aí? O libido está lá embaixo? Vamos dar uma esquentada aí. Receitinha para a gente aí na tela, vai. Para melhorar o libido, para homens e mulheres. Extrato de noz de cola. Noz de cola. Isso aqui é ótimo também para estresse, cansaço e esgotamento. Marapuama. Extrato de marapuama, 100 ml. Ok. Extrato de maca peruana. Ah, esse é ótimo, gente. Para estresse, cansaço. Maca peruana. Sabia que quando eu queria engravidar, eu usei maca peruana. Ótimo. Foi ótimo. Muito bom. Sério, Babi? Foi. Que ele dá... É muito indicado. Ele aumenta... Melhora a fertilidade. Ah, a fertilidade. Ele aumenta a fertilidade. É. Olha. E aí, o que mais? Tribulus terrestre. Ai, eu também estava tomando o tribulus terrestre. Tribulus terrestre, ele dá um gás. Melhora a massa muscular também. É para... Eu estava fazendo para a memória muscular, é. É. E extrato de damiana. Damiana. Esse aí eu nunca vi, não. Ó. Tá. Uma colher de chá. Toninho! Que é o Toninho? Toninho, presente para você, Toninho. Ó. Uma colher de chá em água, duas vezes por dia, tá? Tá. Agora, dores. Ninguém merece ficar com dores. Exato. Tá? Sabe aquelas dores terríveis? Aí, o Toninho, o Toninho, o Toninho. Tá aqui, ó. Ó, Toninho, tá aqui, ó. Tem um para você aqui, Toninho. Aqui o que você tanto pediu. Extrato para melhorar o libido, tá? O libido, Toninho. Tá aqui. Sacanagem, né, Toninho? Fala, eu não preciso de cereal, fala. É. Brincadeira. Dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, dor nas juntas em geral, entendeu? Essa pomada aqui é o melhor que tem para dores. As pessoas ficam tomando muito remédio de farmácia, analgésicos, aqui, aqui, tá, ó. Ó, analgésicos, evita de ficar tomando, é, muito analgésico, principalmente os antiframatórios de farmácia, tá? É muito perigoso, você pode perder também os rins e pode ter uma morragia intestinal e estomacal. Pessoas que ficam tomando muito esse remédio. Só com orientação médica. Essa pomada aqui alivia as dores, pode passar umas quatro vezes por dia, dor nas juntas em geral, dor no joelho, na coluna, qualquer dor, tá? Tá. Você vai misturar creme de sucupira, 200 gramas. Se tiver aí na tela, põe para quem quiser anotar também, ó. Ó, aí já tem aí uma diferença de quantidade, tá, gente? Isso, tem. Não é 100, agora cada um tem. Creme de copaíba, 240 gramas. Eu já tomei, eu já tomei. O óleo. O óleo de copaíba, é bombadinha. Maravilhoso. É, né? O antiframatório. O antiframatório. É. É forte, hein, André? É. Para quem pratica atividade física é bom ter um desse, né? E o que tem de pessoas com dor na coluna, dor nas articulações, dor no joelho, uma coisa absurda. Nossa, nem me fala. Creme de cartilagem de tubarão, que é o efeito do óleo da cartilagem de tubarão, 240 gramas. Tá. Se você não encontra uma pomada igual essa aqui, pronta. Por isso que eu tô fazendo essa misturinha aqui, é. E essa daqui, geralmente, quando você vai render muito isso aqui? Muito. Dá pra você usar um ano aí, tranquilamente, né? Ou a validade não pode? Não pode. Ela tem dois anos de validade, mas geralmente quem tem dor usa muito, viu? Porque conviver com dor não é fácil. É. Esse aqui é um creme que ele é feito do óleo elétrico, daquele peixe elétrico, entendeu? Ah, tá. Que é maravilhoso pra dores. 250 gramas, ó. A cor dele é diferente, ó. Olha a cor dele, ele é barulhão. Amarelinho, ó. Ai, o cheiro dele também é aquele cheirinho de cânfora, né? Cânfora, é. É. Aqui, ó, o óleo de calêndula, da cor da calêndula, ó. Amarelinho também. A calêndula serve um monte de coisa também boa, né? É um anti-framatório maravilhoso, né? Já, já, muito bom. Você levou pra sua mãe aquele creme? Isso, eu quero fazer esse agradecimento aqui ao vivo aqui pra todo o Brasil. O André fez na última vez um creme de travarizes e dores nas pernas. Levei pra minha mãe lá em Cuiabá. A minha obreira, né? Ela usou direitinho? Usou direitinho todos os dias, né? Dona Dirce tá com as pernas, tá levantando. Aqui tá. Tá aqui tá. Eita, Dona Dirce. Obrigado, André, obrigado. Beijo, Dona Dirce. Aí misturou, põe no outro potinho. Volta pros potes de novo. Aham, não joga fora, né, gente? E vai. Vai. Dá tempo da gente fazer, nós temos cinco minutinhos aqui. Vamos lá, Andrezinho. Cinco minutos, a gente faz até filhos gêmeos. Vai, faz, faz. Né, Dona Dirce? Faz. Extrato pra fortalecer os ossos e repor a cartilagem. Dores nas articulações. Extrato de unha de gato, 100ml. Gente, olha que bacana. É, tá aí, ó. Nota aí. Extrato de arnica. Arnica. Eu tenho arnica do lado da minha cama, que eu deixo pra passar no quadril. Arnica não é aquele pra massagem? É. É, tenho a pra passar nesse tempo pra tomar. Ah, tá. Erva baleeira, que é excelente pra dores. Tá. E esse aqui é pra fortalecer os ossos e repor a cartilagem. Solução de alivina. Alivina. É, 200ml. Tem até o nome já de alívio, né? De alívio. Você vai tomar uma colher de chá em água três vezes por dia. Ok. Enxaqueca. Nós vamos terminar. Ah, enxaqueca. Enxaqueca que ninguém merece. Muita gente tem, ó. Diz que o Brasil todo, né? É. Isso aqui não é só quando você tá com dor, tá? É pra você tomar para evitar dores. Não é da Angélica do Rui, que mais chama Angélica. Extrato de Angélica, 100ml. Eu, por conta do problema no fígado, tava tendo um chá Kika direto. Tava tendo? Dá mesmo. Dá mesmo. Tansagem, extrato de tansagem. Que é o mesmo que usa para o fígado, né? Mesmo. Ah, olha só. Aqui vai a silimarina. Gente, isso aí eu nunca ouviu falar não, André. Tansagem. Tansagem. É uma erva bem popular. Tansagem. Camomila, que ela acalma e tira a dor. Ai, maravilhoso. Extrato. Extrato de tilha. Vou te dar esse aqui, você pode tomar junto com o outro. Pode tomar junto com o outro lá. Já tava. Constante? Eu tô assim ultimamente. Agora melhorou por conta da alimentação, que eu melhorei. Mas, né? Você falou que pode tomar para evitar? Pode. Uma colherinha de chá em água duas vezes por dia. Muito bem. Pode tomar junto ou tem que se passar, por exemplo? Não, pode tomar até na mesma hora. Pode tomar na mesma hora. Pode, pode. Muito bem. Se você tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para mim. De qualquer lugar do Brasil, você manda um WhatsApp para 011-99162. 011-9753. Marcou aí? 011-99162-9753. Se prefiro também pode ligar. 011-2950-2304. Tem meu livro também, ó. As Ervas e Seus Poderes. Que maravilhoso, gente. Esse é o mais recente. Esse aqui é o 28º livro. Não. Então, assim. Esse livro também você pode comprar por esse telefone. Ou pode comprar pelo Empório André Rezende pela internet. E eu convido você também para entrar nas minhas redes sociais. Canal André Rezende no Instagram, no YouTube. Tem mais de 1.500 vídeos lá no Instagram para você, tá? André, obrigada. Alegria e a satisfação enorme sempre receber você. E eu vou, ó, da próxima vez que você vier, eu vou te contar que vai dar tudo certo. Eu vou estar super bem. Super bem. Tá bom? Quando você estiver com enxaqueca, olha aqui, uma dica. Dica. Aqui, ó, tem esse buraquinho aqui da orelha. Tem. Aqui, ó, você aperta aqui, ó, é um ponto de doim que a dor de cabeça passa na hora. Olha, aqui do ladinho. Sentado ou deitado? É. Sentado ou deitado? Sentado ou deitado, tanto faz. Tanto faz. Aperta com força. Tá. Aqui nesse buraquinho, ó. Aperta e solta. E solta. Aperta e solta até melhorar. Passa-se na hora, Dor. Gente, olha que mágico, né? Gente, Deus é bom demais, né? Tá tudo nas nossas mãos, só vale a pena a gente... Isso é coisa de Deus. É, com certeza. Obrigada, André. Obrigado, beijo, gente. E agora a gente...